O governo mantém cerca sanitária e o município Dili no Rapara e o município Balcal, Hermera, no Cova Lima. O governo mantém cerca sanitária e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara. O governo decidiu reparar cerca sanitária e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara. O governo se informa, decisão do governo Né, baseado na apresentação, quando aponto situação epidemiológica, o centro integral de gestão crise. O senhor ministro Mons, o rin de Sidiato, lá estende cerca sanitária e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara. O senhor ministro decidiu reparar cerca sanitária e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili. O senhor ministro Dili no Rapara, onde apontar cerca sanitária e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara e o município Dili no Rapara. A nossa situação, a pandemia, começa a ter um sinal de dia. Falou se a gente compara com a semana de Hira Kutuk. Mas que não é o portavoz do governo, que é o sinal da comunidade de Hira, que cumpre o protocolo saudável da prevenção da Covid-19, não participa máximo e a vacina. Tamba o Hira governo apara estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, onde aplica falha nova normalidade e arailarã, mas participação cidadã e a vacina completa tem que máximo por cento alo nulo, no mínimo por cento rito nulo. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, ZMN. Legenda Adriana Zanotto